Já avisei que vai dar merda isso. É a primeira vez que você tá doando? Isso. Por que você aproveitou o feriado? Ah, foi a filma que mandou, né, e tem que vir, né. É que tem uma... Acho que é uma mulher, não é uma sogra, de um amigo nosso que trabalha conosco, sabe, que tá internado no hospital e tá precisando de doação. E nós, como eles pediram, nós íamos fazer essa caridade e aproveitar, né, o feriado tá vazio, e é só isso. Vale a pena? Vale, com certeza. E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete que tá afundindo. Nossa, isso é sofrido. E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar. Ah, isso é sofrido. Ah, eu fudei. Oh my god! Oh my god!